Estou de volta pro meu aconchego Quando a gente é mãe, cada abraço é um aconchego Com muitas histórias pra contar Surpreenda sua mãe com um presente incrível do Rio Mar Aproveite nosso show e vivam histórias emocionais Viva o dia das mães, viva Rio Mar Viva o dia das mães